Meu Deus do céu! Caturritas malditas! Estão gritando essas facas! Ah! Caturritas malucas! Ah, deu até desânimo relembrar esse negócio pra esse vídeo. E ninguém sabe, uma coisa dessa que tá acontecendo é muito doido, na verdade, esse negócio. Mas fazer o quê? Alexa, a quanto está o dólar? É! Maldita TV Tóquio. Pô, vou fazer o quê? Esse negócio foi difícil. Difícil. Não dá pra saber o que se passa na cabeça desses malucos. Esse é um problema, na verdade. Não tem, tipo, não tem opção. Então você fica meio, porra, e agora? Vamos lá! Tem uma mosca aqui, é sério. E vai, a coisa é muito doido, nesse negócio lá! Ok. Concentra! Vamos lá! Se não acima uma coisa dessas que tá acontecendo ali... Se não acima uma coisa dessas por... Se não acima, que vai. Se não acima, que vai ter uma continuação. Mas, bom, nesse vídeo aqui, eu vou dar minhas impressões finais do anime. O que eu achei, principalmente. Tá difícil Não sai o negócio E bom, o anime tá voltando Aconteceu coisas dessas ali Olha Não sai Bora Concentra Bora, um, dois, três e gravando E bom, chegamos aí na continuação Mais esperada Não sai esse negócio Tá difícil Se bem que o computador também faz barulho Tá difícil Outra surpresa pra mim de 2022 Foi esse anime Ah, preciso levantar Não tá saindo nada mais Ah, tava fluindo razoavelmente Tá no final da lista Porque tem que travar a maquiagem Ah, pelo amor de Deus Não vou terminar isso nunca Ah Outra surpresa foi o anime da Garota Corvo Eu chamo ele assim, mas tu Tá difícil De qualquer forma, vamos lá Que droga Não sai Ah Agora vai Fala gente, voltamos aí com mais um vídeo Dessa vez falando O que eu ia falar mesmo? Animes mais esperadas É muito vídeo gravado no mesmo dia Então a gente conf... Três e vamo lá Vamo lá Que droga Três e dois, três e gravando É Ai Como é que... Uma farpa no meu dedo Como eu consegui isso? Um tecido na escalada Ele queria porque queria ir pra um colégio de magia What's up? Qual é? Eu já silenciei tanta coisa no Whatsapp Mas sempre sobra alguma coisa pra... Tentei levar vídeos Ah... Se eu não funcionariam bem melhor Funcionariam bem melhor com 12 Isso não... Olha Olha é muito doido Lembrando Dessa forma Na minha opinião Na minha opinião Pelo menos Eu vou demorar horas pra editar esse vídeo Vai ser triste pra caramba Isso aqui não tem editor Eu tô... Eu tô errando tanto Mas tanto Teve uns vídeos desses Que saíram De primeira sim Não teve nada Isso aqui tem tanto erro Meu Deus do céu Por que tá travando tanto? Ah... Eu já tinha feito um vídeo anteriormente Comentando da volta do mangá Que agora tá... Cachorras Fala gente Voltamos aí com uma... Muito doido na verdade Mas que merda hein Que... Ah... Agora vai Tito isso Vamos lá Fala gente Voltamos aí com mais um vídeo De solo leveling Começando aí com... Cara que saco esse negócio Fala gente Voltamos aí... Se não basicamente aconteceu uma coisa... Ah... Puta que pariu Fala gente Voltamos aí com mais um vídeo De solo leveling Que voltou aí Adaptando os capítulos extras Do mangá Eu já tinha feito... Fala gente Voltei... Que droga Agora não saiu nem a pau